Oi pessoal, finalmente começando mais um vlog aqui pro canal, tava morrendo de saudade de gravar vlog, de ter esse papo mais próximo aqui com vocês Eu acabei de chegar da academia, hoje é sexta-feira e essa semana eu fui quatro vezes na semana Acho que eu não tinha avisado aqui, falado aqui no YouTube sobre isso Mas eu comecei a fazer musculação três vezes por semana e pilates, aquele pilates solo, sem equipamento, sabe? Que você faz numa aula em grupo, comecei a fazer duas vezes por semana Então estou me exercitando aí cinco vezes na semana Essa semana eu fui quatro, eu faltei um dia o pilates Mas tô super feliz, a obstetra liberou, disse que seria super bom eu fazer exercício e musculação especificamente Porque eu tenho o joelho, a patela meio frouxa, sabe? Aí eu sinto umas dores na coluna também, de vez em quando E tudo isso é trabalhado na musculação, né? E de fato eu tenho gostado bastante Eu só tinha tentado fazer musculação em todos os meus anos de vida uma outra vez E eu fui assim, menos de duas semanas porque eu detestei Mas eu achei uma academia aqui perto da minha casa bem boa Gostei dos instrutores, eles me dão atenção, passaram um treino específico pra mim que tô grávida Aproveitando, atualizando aí vocês, eu estou agora na 19ª semana de gestação Então estamos chegando quase a metade do caminho Gente, parece que foi ontem que eu avisei pra vocês que a gente tá esperando um bebê Mas ao mesmo tempo parece que eu sempre estive grávida, sabe? Então é muito legal essa sensação Essa semana eu tô retomando alguns bons hábitos de alimentação Exercício físico, que eu comecei faz pouco tempo Mas semana passada eu quase não consegui ir porque eu tava com visita em casa Então eu passei bastante com uma amiga minha E aí essa semana eu tô retomando tudo isso Hábitos de sono, alimentação, exercício físico, leitura, trabalho Então apesar de hoje ser sexta-feira, né? Não é o dia pra falar de hábitos Mas eu quero compartilhar um pouquinho com vocês dessa retomada Quero compartilhar um pouquinho do meu final de semana Eu não sei o que a gente vai fazer direito no final de semana Se a gente vai ficar só em casa descansando Porque não tem programação da igreja no sábado Só no domingo, né? O culto Mas a gente vai lá pra casa dos meus sogros no domingo Vai ser bem legal Eu quero bater esse papo com vocês E compartilhar um pouquinho de como as coisas estão acontecendo por aqui Nesses últimos tempos Oi, gente! Hoje é sábado Já são sete horas da noite Hoje eu fiquei mais adiantando o trabalho Eu queria muito tirar um sábado Que não tivesse nada na igreja E que a gente não fosse receber visita Pra adiantar a produção de conteúdo De um cliente meu Então eu fiz isso, foi muito bom Porque eu já vou começar a semana Assim, com as coisas já engatadas Eu gosto muito de fazer isso no trabalho E na casa também Eu dei um jeito na casa Fui passar pano em tudo que eu não tinha conseguido passar Foi muito bom Isso porque já vou começar a semana seguinte Com a casa arrumada E também com o trabalho Já no gatilho E aí uma coisa que eu vou fazer também agora É planejar os conteúdos Da semana que vem O canal aqui por algumas semanas Eu fiquei tendo Colocando só um vídeo por semana Ou nem isso Então eu quero me organizar Melhor agora que eu já adiantei Meus outros trabalhos Eu quero me organizar Pra voltar a ter vídeo regularmente Aqui no canal E aí eu uso Notion pra isso Eu uso um calendário do Notion Bem simples pra me organizar E aí eu vou aproveitar Que eu tô aqui com o Notion aberto Pra adicionar algumas coisas A nossa lista do enxoval do Timóteo Hoje de manhã eu sentei com o Pedro E eu peguei algumas dicas Tava vendo vídeos Listas de enxoval Aí eu me baseei muito No enxoval da Vanessa Lino Porque a filha dela, a Sarah Nasceu em agosto Que é a previsão aí De quando o Timóteo vai nascer Ela mora aqui no Rio Grande do Sul Apesar de que aqui é mais frio Do que Porto Alegre Que é onde ela mora, né Mas já deu pra ter uma boa noção Porque a maioria dos vídeos Que eu vejo É do pessoal de São Paulo Ou então de gente De Pernambuco Ou de outros estados do Nordeste Que a realidade é bem diferente daqui Esse aqui é nosso painel No Notion compartilhado E aqui tá o Timóteo O Pedro colocou esse pintinho aqui Ele ia colocar um bebezinho Mas ele achou mais engraçado Colocar um pintinho aqui Acabando de nascer Aí a gente separou Por algumas categorias Então aqui tem quarto Tem algumas coisas Que a gente talvez vai comprar E tem outras coisas Que a gente precisa Comprar Como eu disse Eu me baseei Principalmente no enxaval Da Vanessa Lino Mas tem outros Aqui é enxaval Que engloba mais ou menos roupa Então tem quarto Roupa Tem as quantidades Bem certinho Que a gente pretende comprar Mais ou menos uma base E tem outras coisas também Como trocador Kit Cadeirinha de descanso Tapete de atividades Então a gente colocou Aqui essas coisas E também tem algumas coisas Pra mim Hoje eu passei o dia Trabalhando E ouvindo No YouTube Listas de enxaval A experiência De várias mães Eu peguei o que eu acho Que combina mais Com o meu estilo Com o estilo de vida Que a gente leva Aqui em casa Então baseado nisso Eu fiz essa lista Caso vocês se interessem Por esse assunto Eu posso ir compartilhando À medida que a gente For comprando As coisas Posso dar Algumas dicas Do que eu fui encontrando Por aí Assim né Dicas de mães De primeira viagem Que tá montando Seu primeiro enxaval Mas eu vi que Em muitas pessoas Que eu me identifiquei Esses itens Se repetiram bastante As pessoas dizendo Que as mesmas coisas São úteis Então agora Eu tô me sentindo Mais descansada Por ter feito Essa lista A gente não comprou Nada ainda Mas fazer uma lista É sempre um bom Ponto de início Pra mim Quando eu tenho Uma coisa muito grande Pra fazer E a maternidade É essa coisa Muito grande Fazer listas Sempre me ajuda A não ficar ansiosa A não ficar nervosa Porque eu sei ali Que eu tenho Um passo a passo A seguir Pelo menos nessa questão De compras Que eu tenho Um passo a passo Um passo a passo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A vida que ele pediu a Deus. Eu tô aqui também começando a semana bem de boa. Porque eu adiantei alguns trabalhos, né? Como eu comentei com vocês. Adiantei na semana passada. E agora eu vou planejar a minha semana. Geralmente eu faço isso no domingo. Mas aproveitei a segunda de manhã mais livre pra fazer isso. Eu sempre preciso separar um tempo antes de começar as minhas atividades. Pra planejar. Seja a minha semana. Seja o meu dia. Eu vou planejar a semana. E vou planejar o dia de hoje também. Isso me traz muita calma, sabe? Pra poder fazer da melhor maneira aquilo que eu preciso fazer. Então eu sempre bato nessa tecla do planejamento. Planejamento de vida. De leitura. De tudo. Porque realmente ajuda demais. Eu coloquei dentro dessa sacolinha da Purpose Paper. O meu planner do ano passado. Veio nela. Eu gosto demais desses saquinhos de algodão. Pra poder colocar livro. Quando eu vou sair. Pros livros não amassarem. Então aqui dentro. Eu coloquei o meu planner. E os dois livros que eu trouxe pra ler. Porque eu tenho que ter opções, né? Então o primeiro livro que eu trouxe aqui. Foi o Emma. Da Jane Austen. Eu ganhei esse livro no Amigo Secreto Literário. Que a gente fez com os booktubers. E aí me deu vontade de começar a ler. Apesar de não ser um livro curtinho. Me deu muita vontade de começar a ler. Por quê? Primeiro, Jane Austen, né? Segundo, porque eu amo o filme As Patricinhas de Beverly Hills. E esse livro, o filme, na verdade, foi inspirado aqui na personagem principal. A Emma. Nossa, eu acho isso muito legal. E aí o segundo livro que eu trouxe foi esse aqui. Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé. Da Elizabeth Elliot. Eu tô amando demais esse livro. Primeiro, a Elizabeth Elliot contou a história dos avós dela. E aqui ela já tá na parte de como a família dela mesmo funcionava. Tem sido muito inspirador. Principalmente nessa fase da gestação. E aqui tá o meu planner, né? Que eu trouxe dentro do saquinho também. Pra não amassar. Ele é lindo. É da Purple Paper. Lindo demais. O galo cantando ali. E aí eu vou planejar a minha semana e o meu dia agora. E aí como é que eu faço esse planejamento? Eu vou olhar primeiro as coisas que ficaram pendentes da semana passada. Que graças a Deus foi pouca coisa. E vou olhar também as minhas metas mensais. Eu sempre distribuo as minhas metas maiores em metas menores. Pra eu ir fazendo durante o tempo. Então eu vou ver lá minhas metas mensais. E vou ver o que que eu posso fazer essa semana. O que que é mais conveniente que eu faça essa semana. Pra eu finalizar o mês, né? Sempre lembrando das metas que eu estabeleci. E ir distribuindo essas metas durante as semanas e os dias. Como eu falei pra vocês aqui no meu vídeo. Como eu me planejo. Eu vou deixar o link nos cards. Pra vocês conferirem. Sempre parto desse macro pro micro. Então eu faço metas anuais. Metas trimestrais. Metas mensais. Metas semanais. E metas diárias. Isso me ajuda demais. Tchau.